Eu quero te mostrar, tua vida em mim, e te fazer sobre mim, minha vida canta a ti. Aleluia, aleluia, minha vida canta a ti, meu Senhor, aleluia, aleluia. Minha vida canta a ti, minha vida canta a ti, minha vida canta a ti. Eu quero te mostrar, tua vida em mim, e te fazer sobre mim, minha vida canta a ti.